Olá, meus queridos! Tudo bem? E o que eu estou fazendo hoje? Olha só o que eu estou aprontando! Estão vendo aqui? Esse daqui vai ser o novo cenário de algo muito legal que eu estou preparando para vocês, olha só! Olha, é uma surpresa que eu estou preparando já há algum tempo, agora está em vias D, já estou no final das gravações E é nessa cadeira aqui, neste cantinho, onde eu vou apresentar para vocês as maiores ideias e maiores ferramentas que eu conheço para fazer a sua carreira como artista dar certo Gente, vai sair o meu curso de coaching artístico que vocês esperam há muito tempo, que eu espero há muito tempo também Eu não tenho palavras para dizer o quão empolgada que eu estou com isso tudo, por quê? Porque eu recebo muitas mensagens de vocês diariamente, sério gente, desde a época que eu lancei o meu livro para cantar de verdade Que vocês me pedem ajuda e pedem para eu ajudar na carreira E a forma que eu sei que eu posso ajudar cada um de vocês é proporcionando independência para vocês Para vocês construírem uma carreira sólida, vocês mesmos Então, gente, eu estou super, super contente com tudo que está acontecendo Porque demorou, porque eu tinha que determinar quais seriam os assuntos que eu ia tratar Como que seria o formato do curso No meio do caminho eu recebi outras propostas para shows e outras coisas que eu queria Que eu até de início abracei essas propostas, mas aí depois eu parei para pensar direito, sabe gente? E é muito uma questão de foco mesmo, sabe? A gente quer abraçar o mundo, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo E eu morro de saudade dos palcos, eu morro de saudade de voltar a cantar Então é claro que é muito tentador para mim parar o que eu estiver fazendo para cantar, né? Porque é o que eu mais amo fazer Mas se a gente não tiver foco, a gente não termina nada que a gente começa Então não dá para ser assim Então eu até tive que recusar algumas propostas de trabalho Para poder retomar e ter foco nesse trabalho Que eu acredito que possa ajudar tantas pessoas Então fiquem atentos que em breve vocês vão ver notícias Então é com muito prazer que eu anuncio para vocês Que muito em breve vocês terão o curso Coaching Artístico com Palabra San Ainda nem defini nome, gente, nem nada Eu estou trabalhando mesmo no conteúdo Eu quero estrear esse curso Que vai ser um curso contínuo Diferente de outros cursos que você vê aquele pacotão fechado lá Esse curso não vai ser assim Ele vai ser um curso contínuo E eu quero já que ele inicie já com muito conteúdo Com muita coisa bacana para vocês Então fiquem de olho Que em breve vai ter novidades, tá? Tem um espaço lá dentro do blog Mas eu vejo assim que não é o suficiente E que a forma que eu poderia mesmo auxiliar a pessoa É dando independência para essa pessoa Para ela própria construir a sua carreira, né? Então eu decidi focar nesse curso Porque eu acredito que eu vou dessa forma Realmente poder ajudar muitas pessoas A construir o seu caminho dentro da carreira artística E é isso que eu estou buscando agora Já gravei uma parte Olha lá, deixa eu colocar aqui No Boas Vindas, por exemplo Viram? É aqui a minha trilha de edição Onde eu trabalho a maior parte do tempo Eu vou lá agora terminar de fazer as gravações Começar a fazer as edições aqui E eu queria deixar vocês com uma mensagem positiva Para vocês levarem algo desse vídeo Quando você estiver pensando em desistir de alguma coisa Ao invés de desistir, descanse Descanse Porque muitas vezes você pode só simplesmente estar cansado E a gente... Nós não somos máquinas E hoje em dia a gente é muito cobrado, sabe? O tempo inteiro Para ter sucesso Para ter progresso Para desenvolver Para fazer e acontecer E muitas vezes o nosso corpo não aguenta E a gente não aguenta E a gente se sente muito cansada E dá vontade de desistir de tudo A gente fica estressado E vocês sabem que hoje em dia Uma das maiores doenças do mundo Hoje em dia é o estresse Então, antes que você desista, sabe? De coisas que são importantes Que fazem parte do seu sonho Novos sonhos que você cria Antes que você desista de qualquer coisa O segredo para você não desistir é descansar Descanse Respeite a si próprio Respeite o seu corpo Respeite a sua mente Dê espaço para você cansar Você pode cansar de vez em quando E você pode descansar Você deve descansar de vez em quando Então é isso, gente Um super beijo Deixa o seu comentário aqui Se você está curtindo esse novo momento Se você está ansioso para esse curso Enfim Tá bom? Super beijo Vou nessa Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Hey Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho